Música Cantina Goiana, bar e restaurante, o melhor ambiente da cidade, com estacionamento próprio, som ao vivo de quinta a sábado e os melhores pratos alacartes. Almoço de terça a sexta no sistema self-service, o quilo a dezenove e noventa com carne assada. É isso mesmo, almoço com sistema self-service, o quilo a dezenove e noventa, o menor preço da cidade. Estamos na rua Alexandre Esteves Filho, no antigo Babagula, em Epitácio Holândia, Cantina Goiana. Venha provar deste sabor.